Música Uma ótima forma de começar a aprender a programar é fazendo jogos. E foi isso que eu quis mostrar na minha palestra. Porque eu acho que a aprendizagem tem que ser divertida. Então é muito legal, muito útil eu conseguir combinar uma atividade de aprendizado a uma atividade prazerosa, algo que me diverte, que me deixa tranquilo. É aquilo na prática de unir útil ao agradável. Python é uma linguagem simples. Eu preciso procurar pouco, preciso ler pouco, preciso me esforçar pouco para fazer alguma coisa útil. Eu chego lá no meu computador, ligo ele com alguns poucos comandos e eu já estou construindo coisas complexas. Ele com o auxílio de outras ferramentas consegue rodar em praticamente quase tudo. Eu tenho meu computador, tenho meu celular, tenho meu tablet, tenho até uma página na web, eu consigo trabalhar com Python nela. Isso valoriza a linguagem e eu acho que é bem diferente você fazer o seguinte. Você aprender, gastar seu tempo pra aprender uma linguagem, uma ferramenta que vai te permitir programar pra um dispositivo e depois você aprende outra ferramenta pra outro dispositivo e outro pra outra. Eu acho muito melhor você aprender uma coisa só que é simples e você consegue alcançar todo mundo. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto